Quem vai só aparece na TV. Olha quem encontrei aqui! Rapaz, vai de um despeito da piscina, rapaz! Isso é horrível! Se o candidato é deputado federal, se puder que tenha seu voto, será uma onda. O cabelo está desse tamanho, fica caindo no outro. Uma salva de bola pra ele! Capis, 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 Capis! Paz, amor e vitória! É! 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 É!